É, esse assunto aqui, agora deixa eu mostrar pra você que moradores e comerciantes da Feira Central, lá de Campina Grande, não estão aguentando o quê? O que é que tá tendo lá em Campina Grande, hein Paulo, pessoal? Assalto. Perdeu, perdeu. Pensei que era só aqui, mas lá em Campina Grande, a poiva tá confusa. O assalto aconteceu nesse trecho da Feira Central, que liga a Avenida Floriano Peixoto à Avenida Canal, dando acesso ao bairro do Santo Antônio. Mesmo ainda muito assustada, a mãe de uma das vítimas conseguiu conversar com nossa equipe. Era por volta de seis e meia da noite, elas vinham do trabalho, aí um indivíduo abordaram elas, aí levaram delas a bolso, né? Aí antes dele abordar, aí amostrou o revólver, aí mandou elas não correrem, porque senão eles atiravam. Aí elas ficaram muito nervosas, depois do assalto vinha saindo do meu trabalho, elas ligaram pra mim, aí eu fui, peguei elas, elas já estavam na porta do rei de compras, mas ali não tem uma patrulha passando, é muito vulnerável ali, esquisito. E o detalhe é que essa não é a primeira vez que pessoas são vítimas de assaltos nesse trecho da Feira Central de Campina Grande. Na semana passada, nós conversamos com um mototaxista que pegou uma corrida aqui mesmo na Feira Central e foi assaltado no bairro do Alto Branco. Eu estava no ponto, na praça ali, próxima à Feira Central, quando o camarada chegou e pediu pra levar no Alto Branco, né? Ali na invasão do Alto Branco, por trás da CEASA, ele anunciou o assalto. Estava armado? Estava armado com um revólver 38. Ameaçou o senhor de morte? Sim. Na feira, a movimentação de comerciantes e clientes é intensa. Seu Edilson da Banana não se arrisca sair do local de trabalho muito tarde. Ele relata que até um comerciante amigo foi esfaqueado recentemente. Muito perigoso mesmo. De primeiro eu saia daqui seis, seis e meia da noite, mas com maior medo. Hoje também divido esse problema que vem acontecendo, né? Fazer meio dia eu já vou me embora pra casa. Mas todos os cuidados daqui a pouco, depois de sete horas da noite, os cuidados tem que ser grandes aqui. Precisam ser redobrados? Até um amigo meu aí, na Estabaí, a semana passada foi faqueado. O trecho onde o assalto aconteceu fica nas proximidades do 10º Batalhão da Polícia Militar e do Comando de Policiamento Regional. Eita, Campina Grande, os comerciantes também sofrendo lá, né? Não é só aqui não. Agora há pouco a gente mostrava que aqui em João Pessoa, um restaurante, ontem seis e quinze da tarde, chegaram lá, perdeu. Perdeu, Maga? Ontem, quiosques da rola daqui de João Pessoa, perdeu, Maga? E lá em Campina Grande, os comerciantes, perdeu, Maga? É desse jeito agora, a poiva tá comendo, tá? Se você não foi vítima do coronavírus, você é comerciante, porque o comerciante tá sendo vítima do coronavírus, ou não é? E tem outro vírus, atenção, você é comerciante aí. Qual é? Tá? Tem outro vírus, outro vírus, outro vírus, circulando por aí, você é comerciante. Que vírus aí? Você tá perdendo receita por conta do coronavírus, e tem outro vírus circulando por aí. É o... Perdeu, Maga, perdeu. É o vírus, perdeu. Passou, perdeu. Perdeu, Maga, perdeu. Novo vírus agora circulando. Atenção, publica aí, Cacau. Bota aí no T5, bota lá no T5. Tá? Novo vírus circulando na Paraíba. É o vírus... Perdeu. Perdeu? Perdeu. Perdeu. Comece antes. E nem máscara... Perdeu, Maga.